Olha lá, as coisas bonitas ali, ó. Estamos aqui em Fortaleza, Ceará, artesanato aqui. Poxa, velho. Galarazinhos. Novoa. Aqueles carros. Não quero tomar carro, né? Não dá pra passar aqui também, não. Aqui dá pra passar. Olha que lindo aqui, ó. Cacos de banho, com macacinho aí. Coisa bonita. Parabéns, hein? Ceará tem muita coisa bonita, viu? Olha. Ceará tem... Olha, corujazinho. O olho coruja. Aqui dá coruja. Coruja. Lampião. O que é o Lampião? Marinha bonita. Um barco. Olha as araras aqui, ó. As araras. Aqui é a seção de óculos aqui, ó. Esportivo. O que é o Lampião? É o Lampião. 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 É o Lampião.